Simone tem um filho de 5 anos e disse que não se sente segura para mandar a criança para a escola. Eu entendo que ele não tem maturidade, que ele não sabe como lidar com esse momento de pandemia. Mas apesar de alguns pais preocupados, a Sociedade Goiana de Pediatria defende o retorno presencial das aulas. As crianças são menos suscetíveis à Covid-19, elas adoecem 98% menos e as crianças têm menos doença. Na última terça-feira, uma liminar permitiu a reabertura de oito creches e berçários particulares de Goiânia. Agora, outras mais de 170 também querem o mesmo benefício. Por isso, a associação que representa essas instituições vai entrar com o mandado de segurança. Nós entendemos que a educação infantil deve voltar agora, em virtude dos pais já terem retomado as suas atividades laborais e a demanda crescente pelo nosso trabalho, que é muito relevante. As crianças do infantil, eles ficam nas instituições das 7 da manhã até as 18, 18 e 30. Esse novo pedido vem das instituições que atendem crianças de até 5 anos, geralmente aquelas que fazem atividades lúdicas que ficam um período integral, geralmente enquanto os pais trabalham. As medidas de segurança para essa retomada serão apresentadas no Comitê de Operações Emergenciais nesta quinta-feira. Diante dessa nova possibilidade, escolas que atendem crianças de até 10 anos também estão procurando o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia para entrar com uma ação na justiça e ter o direito de reabrir. O berçário, as creches, elas servem muito como apoio para as famílias que o pai e a mãe que tem que trabalhar e não tem com quem deixar. Então isso acalorou muito o debate. Outra situação que tem acalorado muito o debate é porque todas as atividades voltaram. Todo dia sai uma liberação de uma atividade. Segundo o Flávio, a cobrança por parte dos donos de escola é grande por considerar que a educação está sendo penalizada no processo de reabertura. Em Goiânia, se você anda na cidade, o único segmento que está fazendo isolamento social é a educação. Nós estamos há mais de 190 dias fechados. Enquanto isso, a opinião dos pais de crianças acima de 5 anos se divide nesse retorno. Eu não sei se as escolas estão preparadas no momento para voltar às aulas presenciais. Ainda tenho medo. A minha mais nova eu não mandaria. E os mais velhos é um caso a se pensar. A escola é a segunda casa da criança. Então a probabilidade dela pegar uma escola, o que os estudos dizem, é que é a mesma que ela tem em pegar em casa. A transmissão criança-criança é menor. A transmissão criança-adulto é menor.